Isabela Moreira é uma talentosa atriz brasileira, conhecida por sua versatilidade e habilidade de se transformar em diferentes personagens. Com uma carreira vibrante, ela já participou de diversos projetos na televisão e no cinema, conquistando o público e a crítica com sua atuação. Em sua biografia, podemos ver o percurso da atriz desde o início de sua carreira até os dias de hoje. Desde cedo, Isabela sempre mostrou uma paixão pelo mundo da dramaturgia e trabalhou incansavelmente para realizar seu sonho. Ela se formou em teatro e começou a participar de peças e curtas-metragens antes de chegar à televisão.